A Unidos do Viradouro de Niterói, região metropolitana do Rio, é a campeã do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Com uma diferença de apenas sete décimos para a segunda colocada, a Unidos do Viradouro levou a taça do Grupo Especial do Rio de Janeiro. É o terceiro título da escola, que fechou a segunda noite de desfiles na Marquês de Sapucaí, com o enredo sobre a proteção de uma grande serpente mítica, com poderes de transformação, além dos cultos africanos das crenças vuduns. Em segundo lugar, ficou a imperatriz Leopoldinense, vencedora do Carnaval de 2023, seguida da Grande Rio. Já a escola rebaixada para a Série Ouro foi a Porto da Pedra, de São Gonçalo, que apresentou um enredo sobre o livro medieval Lunário Perpétuo, do espanhol Jerônimo Cortês. A agremiação ficou apenas um ano no Grupo Especial.